O André Azeredo tá me chamando, urgente, porque ele chegou a uma ponte que foi interrompida, que desabou por conta da chuva. Dá uma olhada no cenário de destruição. Isso é ao vivo, lajeado. André Azeredo, as suas informações, por favor. Pode, já tô aí. Já tô aí. Tudo bem? Tô aqui na ponte da BR-386, que você tá vendo aí. A ponte desmoronou no lado de cá e no lado de lá. Por que eles conseguiram segurar a ponte do outro lado, que as pessoas estão conseguindo entrar em lajeado, senão a cidade estava totalmente ilhada. Eu tô aqui, já vou aparecer pra você. Isso aqui tava vazio, como eu disse pra você, já tava... não tinha água. Isso voltou na enchente de ontem. Tem esse barco aqui do meu lado. E eu vou te contar a história desse barco, meu amigo Rotino, comandante Luca. Vieram três barcos desse aqui. Três. Sabe de onde? Do Paraná, meu amigo. E o pessoal trouxe na carreta pra ajudar o pessoal aqui no Vale do Taquari. Então, aqui os heróis aqui, Gotino, com o que você tava falando. Pessoal voluntário. Tem gente de lajeado também. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos ao vivo com a Record. Boa tarde, boa tarde. O senhor é aqui de lajeado. Vem cá, vem cá. Tu quer do Paraná também, ó? Pessoal do Paraná, como é a sua graça? É Léo, Léo, Léo. Léo, tudo bem? André, estamos ao vivo na Record com o Gotino, com o comandante Luca. Léo, vocês vieram de onde? A gente veio de Paranaguá. Na verdade, são várias regiões. Paranaguá, Ilha das Peças e Valadares. Então, próximos de Paranaguá. Certo? A gente viu tudo o acontecido aqui, que é uma coisa catastrófica, né? Que é uma coisa horrenda de ver. Então, a gente mobilizou a equipe ali, o Wellington, a família Damasceno. Então, a gente articulou tudo pra prestar ajuda ao pessoal aqui de Rio Grande do Sul. Porém, o que a gente via, Porto Alegre tá muito saturado, muito cheio de estrutura. Então, aqui, que é mais... E tava faltando, gente. Não, aqui não tem. Vocês estavam trabalhando, vocês estavam na água agora de manhã? Tava, tava na água. A gente saiu sete horas da manhã. Agora, a gente veio instalar um cabo de fibra óptica pra conexão da cidade. De manhã, a gente tava no rio. A gente rodou a cidade, resgatamos animais, resgatamos... Pessoas não quiseram sair das casas. A gente levou alimento, comida, né? Junto com o pessoal aqui de Lages, aqui, que contribuiu com a gente. Então, a gente fez essa assessoria aí de ajuda, né? Humanitária pra vocês aqui na região. Ô, Léo, tu viu um cenário de destruição enorme aqui. Vocês trouxeram esses barcos como? Vocês trouxeram três barcos. É, na verdade, boa pergunta. A gente saiu de lá na quinta-feira à noite, né? Quinta-feira, duas e meia da manhã, uma carreta de seis eixos. Nós trouxemos duas toneladas de... Estrutura, hein, cara? É, estrutura. Duas toneladas de mantimentos, água, roupa, frutas, remédio. Tudo a situação pra tentar ajudar o povo aqui do Rio Grande do Sul. Vocês se organizaram lá, amigos? Privado. Particular, amigo, futebol, pescaria, entendeu? Então, a gente não representa só nós aqui. A gente representa famílias lá do Paraná pra ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Ô, Léo, qual foi o momento que deu o clique e tu falou assim, cara, não posso ficar aqui olhando pela televisão que tá acontecendo? Cara, o momento é ser, assim, humano, cara. É amor ao próximo, entendeu? Porque nós não tivemos isso lá. Então, o Rio Grande do Sul, realmente, pelas imagens, a gente via que era necessário você contribuir de alguma forma. Igual você que tá contribuindo com a mídia, entendeu? Todo mundo tem que ajudar, ajuda é pouco. Como que é? Esqueci teu nome. André, André. André, ó, veja, André, assim, ó, eu não vi aqui, ó, poder municipal, não vi, viaturas, não vi, corpo de bombeiro, não vi. Então, assim, o que a gente vê é a ajuda do pessoal aqui, ó, de laje, igual ali o nosso amigo, o Gabriel aqui da oficina, que tem uma oficina de motos. Então, eles nos prestaram assessoria pra que a gente pudesse executar a ajuda a vocês. Eu mandei uns vídeos lá, Léo, Gotino, mandei uns vídeos pra você deles em ação, aí, mandei pra produção, enquanto vocês tentam baixar o vídeo pra mostrar essa agorizada toda em ação. Obrigado, viu, Léo? Obrigado. Esse senhor aqui é de lajeada, essa ponte, só pra explicar, mostra ali, Ciri. Essa ponte que vocês estão vendo é a BR386, ela liga a lajeada e a estrela. Lajada e a estrela. E ela, como é o nome do senhor mesmo? Alex. Seu Alex, muito prazer, André, o senhor tá ao vivo com o Balanço Geral. Essa ponte, lá na ponta, lá aí, aqui nessa ponta, desmoronou. Desmoronou. Vocês ficaram sem acesso à cidade de lajeada? Sem acesso. A lajeada ficou sem acesso à Arroi do Meio e à Estrela, a duas cidades. E essa ponte sobre a BR386, que é a 386 aí, agora tá sendo reconstruída. A sorte, Gotino e comandante Luque, é que tem uma pista do lado de lá, a pista do lado de lá ainda tá funcionando. Então, tão todos usando só um sentido. Então, ficou pista única, não é isso, Alex? Ficou pista única. Tão usando hoje só um lado e um vai e vem, né? Pista única. E só ficou um desespero. E tu, que é aqui de lajada, Alex, como é que tá teu coração, meu velho? Ah, a gente fica aflito, né? A gente tenta ajudar todas as pessoas, fazer o que pode com água, com comida, resgatando animais, fazendo muitas coisas, né? Então, a gente fica aflito. A gente fica nessa situação, assim, de aflição, né? Certo. Obrigado, que Deus te acompanhe, dê sorte pra vocês. Antes de eu devolver, tem um camarada aqui que também é do Paraná. Tu mora numa ilha lá no Paraná, meu velho, é isso? Uma ilha das peças. Como é teu nome? Henry Johnson. Henry Johnson. É nome de ator? É nome de ator. Henry, e aí, Henry? Como é que foi pra você se mobilizar? Falou com a gurizada lá. Você é piloto aqui, piloto do barco. Piloto dos bons. E aí, Henry? O que tu achou que tu viu aqui? A pior do que tu esperava? Olha, na primeira vez que eu tô vendo um negocinho tão feio, assim. E o que que te levou a ajudar, velho? Ah, tô com um barquinho aqui, precisava de um barco aqui, daí eu vim pra tentar salvar o máximo dele. Henry, me diz uma coisa. A gente viu que a correnteza do rio Taquari tá muito forte. Eu tô tentando mostrar, inclusive, ao vivo logo mais, mostrar pro Gotino lá como é que tá a correnteza. Como é que tá sendo pilotar esse barco, cara? Tem muito tronco na água, geladeira, corpos de animais. Ficar esperto, porque tem muita tranqueira, né? Bate, pode arrancar o motor, daí você fica parado e vai junto com a correnteza. É, porque se bobear, tu acaba virando vítima também, né? É, ele vai. Isso é o trabalho do pessoal que se arrisca. Henry, brigado, Gotino. Tá aí, ó. Mais uma vez, aí, mostrando o grupo que vem de Paranaguá, do Paraná. Tem gente vindo de todos os lugares do Brasil. No sábado, no Congar de Nali, antes do Dia das Mães, eu estive em Cruzeiro do Sul, que é uma cidade que tá totalmente devastada. Vem cá, que dá pra dar uma olhada. Vem cá, Cleiton, mostrar pro outro lado da margem. Eu acho que vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, as árvores arrancadas pela raíza. Isso aqui já tá em margem. O Taquari tá do outro lado da ponte, tá? Eu estive lá em Cruzeiro do Sul. Em Cruzeiro do Sul. E falando com o Gardinari, tinha um sujeito que... Ele veio de Blumenau, Gotino. E ia ser o primeiro Dia das Mães, digamos, dentro dele, né? Ele teve o filinho com a esposa dele. E ele saiu de lá, veio com os amigos pra organizar e trazer donativos e ajudar nos resgates aqui no Rio Grande do Sul. Então, essa força do voluntariado, claro que precisa ser bem organizada, como disse o comandante Luca. A organização desse voluntariado é muito importante. Não fica muita gente entre assos batendo cabeça. Todo mundo querendo ajudar, mas sem saber direito o que fazer. Mas eles são fundamentais. Claro que o Poder Público também tá ajudando. Botando à disposição muita coisa pras pessoas. Mas se não fossem a ajuda desses voluntários, seria muito mais difícil, eu tenho certeza. André, eu vou continuar com a sua imagem ao vivo. Pode manter com o teu cinegrafista a imagem ao vivo. E eu já tenho a imagem que você enviou pra gente desses guerreiros em ação aí, desses heróis. E eu tenho uma notícia preocupante, viu, André? Acabou se confirmando aquilo que você falou. Falou, olha, choveu muito aqui nas últimas horas. Essa água vai descer lá pro Guaíba, vai descer lá pra Porto Alegre. E já desceu. A Defesa Civil de Porto Alegre acaba de informar que já estamos com 4,94. Subiu de 4,86, que eu informei agora há pouco, pra 4,94. Inundação acima de 3 metros. Tá 1,94 acima do mínimo pra inundação. O correto, 2 metros. 2,5 metros já entra em alerta. 3 metros inundação. Tá em 4,94, segundo o boletim enviado pela Defesa Civil de Porto Alegre. 4,94. Esse é um número, essa é uma altura que a gente não tinha já há alguns dias. E se continuar chovendo até o final da tarde, a gente pode superar 5 metros. O que vai dificultando ainda mais o trabalho que estava sendo realizado, né, Luca? Pois é, Gotinho. Da última medição pra agora, essa que você acaba de atualizar, foram 8 centímetros, né? Em poucas horas. E já tá quase batendo o recorde aí de 5 metros. Poucos centímetros pra 5 metros. Impressionante. São Leopoldo chamando com imagens do helicóptero, chove na grande Porto Alegre e eu tenho o governador do estado, Eduardo Leite, falando em entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo. As ações de resgate continuam. Então, desde a região sul, onde há elevação, também no nível da Lagoa dos Patos, do Canal São Gonçalo, municípios que nos preocupam, né? Pelotas, Rio Grande, São Lourenço do Sul, São José do Norte ali, especialmente. A gente faz um acompanhamento com as nossas forças de segurança, com o apoio das Forças Armadas e o apelo a todos para que atendam aos alertas, saiam das áreas de risco. As prefeituras já emitiram, né, os comunicados de evacuação de localidades que já foram atingidas e poderão ter agravamento do quadro ao longo desses próximos dias. Ainda ontem falei com os prefeitos da região sul novamente e a expectativa de que entre hoje e quarta-feira a gente tenha aí o momento mais grave das inundações nesses municípios da região sul. Por isso, pedimos a todos que se coloquem em segurança, mesmo que tenhamos as nossas estruturas fazendo resgates pelo volume, pela dimensão, pela extensão do atingimento. A gente precisa da colaboração da população atendendo aos alertas nesse momento. E agradecer também ao grande número de voluntários que se dedica a atender as pessoas nos diversos abrigos, nas centenas de abrigos que estão estabelecidos. Muito bem, já voltamos com Rio Grande do Sul com a nossa cobertura completa.